Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de uma nova lojinha que é de uma amiga, amiga, assim, eu considero ela minha amiga porque eu leio o blog dela há muito tempo e a gente tem disso, né, de que a gente leu o blog das pessoas e vai considerando elas amigas íntimas como se a gente já soubesse tudo da vida dela, né, mas não é nada. Então, tem uma logueira que eu acompanho e considero minha melhor amiga BFF, enfim, eu já conheço há muito tempo e rola disso mesmo, a gente vai conhecendo e vai achando que é amiga, mas é a Fafela e ela lançou uma lojinha que ela tá vendendo NYX e maquiagens de farmácia que tem lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe ela mora fora e agora ela começou a vender tudo isso com preço super acessível. Ela me mandou uma caixinha cheia de produtos pra eu mostrar pra vocês, alguns desses produtos eu já fiz reviews e alguns eu já tinha até encomendado em outra loja, então vai ter sorteio por aí desses produtos que eu vou ter repetido, mas ainda não chegaram. E bom, eu vou mostrar tudo pra vocês, pra quem ainda não conhece e não ouviu falar, a loja dela é a Safira, eu vou deixar todos os links pra vocês conferirem e eu vou falar um pouquinho dos produtos que ela me mandou, todos os produtos aqui eu não comprei nenhum, eu recebi todos, mas a opinião é sempre sincera. Então vamos lá, os dois primeiros produtos que eu abri, que eu tirei da caixa assim, e que eu tinha pedido, que eram os dois novos primers da NYX. Então tem um que é o Pore Filler, que ele é tipo aquele Porefessional da Benefit e ela tem o Shine Killer, que ele é matificante. Então vamos lá, esse Pore Filler, que é o branquinho aqui, ele vai mascarar os poros do seu rosto e vai deixar a sua pele mais lisinha, bem tipo o Porefessional da Benefit mesmo, que é uma paixão minha, só que ele sai bem mais barato e a diferença entre ele, a Tati da Atmosfera Glamour fez um post falando sobre as diferenças e tirou foto bem de pertinho, vou deixar linkado aqui também. E a única diferença é que o Porefessional, ele deixa a pele mais matificada e ele também é mais potente que esse daqui, mas esse daqui pelo custo-benefício vale muito, muito, muito a pena, porque ele é muito mais barato que o Porefessional. Esse daqui é um dos tipos de primer que eu mais gostava e mais usava, principalmente na testa e na zona T, que era onde eu tinha muita, muita oleosidade. Então você aplica ele, ele é transparente assim, ó, você aplica ele e ele vai manter a sua pele matificada por um longo período. Então às vezes você tem aquela base que você ama, a cobertura é divina, maravilhosa, só que você sente que a sua pele fica oleosa. Então você passa esse primer aqui antes da base e ele vai deixar a sua pele mais sequinha. E nisso faz até a maquiagem durar mais, porque a oleosidade acaba tirando a maquiagem mais rápido, então vai ajudar na duração da tua maquiagem. Esse Porefeller aqui, ele também dá uma ajudada na duração da maquiagem, mas eu mesma ainda não testei, então eu não sei. O mais legal é que a NYX, ela é toda cruelty free, então quem tem essa preocupação, não gosta de comprar cosmético que testem animais e tal, 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 é uma marca que você pode investir. É, ela me mandou três blushes, vou mostrar aqui. O primeiro foi o Sand, que é esse daqui, ó, que ele é bem marronzinho, bem lindo. O segundo foi o Terracota, que é esse aqui, também é bem marronzinho, ó, de pertinho. Esse aqui é mais claro, esse Sand, que é o 10, é mais claro do que o 12, o Terracota. E ela me mandou um que ele é a cara do blush da Nars, do Orgasme. Ele é rosa com brilhos dourados, é o Pinched. Inclusive, eu fiz um post falando sobre os blushes parecidos com o blush da Nars, e todo mundo falou, nossa, o Pinched da Nars é igualzinho, o Pinched da NYX é igualzinho. E eu falei, nossa, vou testar, vou testar, e acabou que eu nem precisei comprar, chegou aqui, ó. E ele realmente parece bastante com o Orgasme, eu estou muito feliz. E o preço é muito melhor que o do Orgasme, né, gente, muito mais em conta. E pra quem ainda não conhece, eu tenho um outro blush da... Tenho um blush aqui, ó. Que é esse aqui, ó, o Angel, o 3, que já é um blush da NYX que eu tenho há muito, muito tempo, ó. E ele é lindo, maravilhoso, ele dura bastante tempo na pele. E eu acho que esses blushes da NYX valem muito a pena. Em geral, as maquiagens da NYX, o custo-benefício é excelente, porque são muito baratas. E a duração, a pigmentação é tudo muito bom. Então, vale a pena comprar. Eu tenho várias coisinhas da NYX que eu uso e aprovo. E os blushes são mais algumas coisas que eu gosto. Ela me mandou também o Mosaic Powder, que é esse aqui, que é o 05. Ela me mandou dois, inclusive, o 06, o Rosé, e quebrou. Olha, infelizmente os correios pisaram em cima da minha encomenda, sapatearam em cima dela, e ele veio quebradinho. Eu já tive um mosaico desse aqui. Eu não sei qual era, porque faz muito, muito tempo mesmo que eu tive. Mas ele é muito legal, porque você pode misturar, assim, com o pincel, e aí fazer um mix de todas as cores. Ou o meu, por exemplo, que tinha um dourado aqui, rosinhas mais claras aqui, roxinhos em cima. Eu pegava, tipo, só um lado. Por exemplo, só os rosinhas com dourado. E aí você fazia uma cor diferente. Então, é um produto versátil, pra quem gosta de produtos que sejam mais versáteis mesmo, que você possa usar de duas ou três maneiras. Eu acho que são uma excelente opção. Uma outra coisa que ela me mandou, que eu também já tinha encomendado, que é esse Highlight & Contour Powder da NYX, que é esse aqui, olha. A embalagem é linda, é o HCP01. E ele tem dois lados, assim, olha. Um é bem escuro e o outro é bem branco. Então, o que vai determinar se vai ficar muito escuro, muito claro, é o que você... É a sua mão, assim. Se você pegar muito produto, vai ficar muito escuro. Se você pegar pouco produto, vai ficar mais claro, ó. Mas dá pra contornar 90% das peles. Então, é um produto também muito legal. Principalmente pra quem tá procurando cor de contorno e de iluminador, que sejam foscos, porque é difícil achar. Geralmente tudo tem brilho. E aí você faz e fica igual uma drag louca. Foi um rosto contornado. Outra coisa que ela me mandou, que é o Tango With Bronzer Powder, que é esse aqui, também é da NYX. E esse é o Confections of Atanaholic. Legal esse nome. E ele, ó, aqui tem um espelhinho, aqui tem um produto, e aqui embaixo tem um pincel. Muito legal. O pincel é bem grandão, olha. Dá pra usar realmente. E ele é dessa cor aqui. Então, ele é ótimo pra quem tem pele clarinha. Quem tem pele mais escura pode comprar as cores mais escuras. Ele tem um pouquinho de brilho, sim. Ó, essa cor aqui do centro, principalmente, tem muito brilho. Muito não. Ela tem um brilho moderado, porque não é aquela coisa drag queen, super bronzeada e cheia de glitter. É uma coisa mais... Mais fosca mesmo. Uma coisa com leve brilho. Eu não gosto de iluminadores e tal, que tem muito brilho. Inclusive, eu tenho até um da Guerlain, que eu vou mostrar, porque eu sempre falo dele. E vocês ficam me perguntando, que é esse aqui, ó, o Terracota. Que ele tem muito, 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 muito glitter. Brilho e glitter, né? Inshallah, quanto ouro mesmo. Ele é muito brilhoso. E o que acontece? Ele é lindo, maravilhoso, rico, caro, divino. Mas você não consegue usar ele sempre, porque tem muito, muito glitter. Então, se você não é apaixonada pelos brilhos, não quer parecer uma drag look em pleno carnaval, você vai gostar desse aqui, né? Isso que é bem menos brilhoso. Eu já tinha testado algumas paletinhas da NYX, mas essa aqui eu ainda não tinha, que é o For Your Eyes Only. E é o For Eye Color Brown. É pra olhos castanhos. O legal dessas paletinhas é que a NYX fez conjunto de cores que ficam ótimas com a sua cor de olho. Então tem pra olhos castanhos, que é essa daqui. Tem pra green eyes, tem pra blue eyes, tem pra black eyes, sei lá. Tem várias paletinhas. E você pode ter certeza que todas essas cores aqui vão fazer o seu olho sobressair. Então eu acho muito legal. Fora isso, as sombras da NYX, elas são mega pigmentadas. E não tem os nomes das sombras aqui, então elas provavelmente não vendem separadas. Mas as sombras da NYX são muito boas. Eu já tive vários trios, vários quartetos... Quartetos não. Várias sombras unitárias e trios e eu gosto muito. E uma coisa que ela me mandou, mas que eu já tenho vários aqui, vários foram repetidos, mas aí eu vou sortear também, que são pigmentos. Os pigmentos da NYX. Eu gosto por causa de duas coisas. Primeiro, é o formato do potinho. Tá vendo que ele é compridinho assim? Então a boca dele é bem apertadinha. Quando você abre, não faz aquela sujeira assim, ó. Puf! E voa o pigmento pra todo lado. É muito fácil de usar, de utilizar. E não faz sujeira. Então esse é um dos motivos que eu gosto. E o segundo, é porque eu acho que vem pigmento suficiente pra você enjoar. Usar e quase enjoar dele. E aí quando você tá quase enjoando, ele acaba. Porque igual, às vezes você compra aquele pote de pigmento desse tamanho assim, igual os da MAC. Nossa! Meio quilo de pigmento. E daí você usa, 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 não aguenta mais ver o pigmento. E ele não acaba nunca. Então, eu acho que é excelente o tamanho. Porque o preço sai bem em conta. É... E o tamanho, enfim. Dá pra você usar, 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 usar muita coisa. E esses aqui de glitter eu tenho, acho que quase todos que ela me mandou. Esse aqui é o purple. Ó. Esse daqui é o gold. Esse aqui é holográfico. O purple não é holográfico, mas é quase. E o disco ball também é holográfico. Esses pigmentos são muito bonitos. E eles são bem fininhos, tá? Esses aqui são glitteres, é claro. E eu vou mostrar pra vocês os pigmentos. Então, ó. Temos aqui o Space Pearl, que é um azul lindo. Perolado, é claro. Tem... Todos eles são perolados. Tem o Lime, Pearl. Tem o... Too Purple, Pearl. Todos eles têm Pearl no nome. Tem o Pearl. Pearl, que é o perolado mesmo. Tem o Grass. Tem o... Esse aqui eu tenho também, o Black Pearl. Tenho... Very Pink. Tenho... Mocha. Tenho... Valnut. Que é esse aqui, que é um pouquinho mais escuro que o... Mocha. Tenho um dourado, que é o Yellow Gold. Todos eles têm Pearl no final do nome. Tenho o Carcow, que assim, na embalagem, eu também tenho esse aqui. Na embalagem ele é bem parecido com o Black, mas quando você aplica na pele ele faz bastante diferença. Aqui tem o Turquoise, que eu também tenho. E esse aqui eu também tenho, que é o Oro. Que ele é muito, muito, muito bonito. Eu vou deixar fotos lá no blog pra vocês e todos os nomes de tudo. Bom, tá aí uma ótima opção, que é a loja da Favela. Bom, são essas as coisinhas que a Favela me mandou. Eu espero que dê muito, muito certo a lojinha dela. Ela é uma pessoa fofa demais. Ainda mais depois que ela ficou grávida. Ela ficou ainda mais linda do que ela já era. Enfim, Favela, espero que a sua loja dê muito certo. E fica aí a dica pra quem gosta de NYX e quer comprar outras coisinhas de farmácia que a gente não tem acesso aqui no Brasil. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.